Gente, mais um pouquinho aqui do gorro, né? Dupla face, ó. Ah, a que eu falei lá que eu vi a receita, ela chama a Marisa Godoy, tá? Então, olha, gente, eu peguei e franzi aqui, peguei os pontos, né? Terminei com preto, né? Aí, o que tava aqui em fio de sobra, eu tirei. Não, primeiro eu peguei os pontos com a agulha de dois fios e tirei. Agora, eu tô costurando aqui, ó. Costurei aqui, pegando, assim, tipo, dois pontos num lado, na correntinha, sempre na mesma correntinha, dois pontos no outro. Agora, eu vou mudar pro preto, tá? Terminar com o preto. Tá ficando bem legal e ela é super, super fácil de fazer, dá pra vocês fazerem um monte, sabe? Vocês podem fazer, tirar em fio de cor, depois, é... fazer várias, várias, né? Grande produção. E depois, costurar, gente. Vai botando num cestinho, numa caixinha, as toucas, depois é só fechar. Então, vocês podem fazer, né? Fazer bastante touca, gente, porque touca, gorra, ou seja, vende muito, hein? Então, aqui, ó. Agora, eu tô acabando aqui, tá? Franzi dos dois lados e tô acabando aqui. É que teve uma amiga minha que acabou de me escrever, de me mandar mensagem, que tava realmente procurando essa touca. Então, vou continuar mostrando como eu tô fazendo o acabamento, tá, gente? Um beijo pra minha amiga Rose. Aí, Rose, mais uma etapa do gol. Beijo!